Um Filho ao Seu Pai Um Filho ao Seu Pai E o Filho nem o agradeceu Por outros caminhos foi andar Sem saber nem mesmo onde chegar E como um mendigo andava triste a chorar E pra casa do seu pai resolveu então voltar E seu pai alegre o recebeu E disse o filho, você ainda é filho meu Um banquete o pai o preparou Um demorando disse meu filho retornou Um banquete o pai o preparou Um demorando disse meu filho retornou Meu filho voltou Um banquete o pai o preparou Um banquete o pai o preparou Tchau